Geraldo Magela conseguiu escrever poesia em papel higiênico. Mostra aí, Magela. O lugar mais solitário que tem é o banheiro. É um lugar ótimo para você refletir, escrever seus erotismos, principalmente erotismo. Mas isso é uma poesia escatológica. Você tem duas maneiras. Ou você guarda na sua estante, ou faça uso dela naquele instante, naquela necessidade puramente fisiológica. E aí